Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um livro digital de ponto de forma gratuita, rápida, segura e de um jeito bem simples, tá gente? Então bora conferir aqui sem nenhuma enrolação. É o seguinte, a ferramenta que eu vou usar para construir esse livro de ponto digital é uma própria ferramenta aqui do Google mesmo, a seção de Google Formulário. Eu vou mostrar um livro de ponto que eu já tenho pronto, desse modelo que eu quero apresentar para você, aí você analisa, se caso perceber que vai encaixar ali com a sua escola ou com a sua empresa, você pode continuar assistindo o vídeo que eu vou estar explicando passo a passo de como fazer isso. Beleza gente? Então o layout do livro de ponto é basicamente assim, aqui em cima eu coloquei a capa, né? Depois eu coloquei um título, livro de ponto 2024, aqui embaixo eu coloquei a escola, né? Escola Marcontão de Silva, só para demonstração mesmo. Aqui eu coloquei o nome das pessoas que no caso trabalha aqui nessa escola, coloquei nomes fictícios, só para demonstração também. Aqui embaixo está um espaço para colocar a data, né? Que vai ser referente ao dia de serviço da pessoa. Aqui ele irá colocar o horário de entrada e aqui irá colocar o horário de saída. Bem simples, prático, sem complicação. Pensando até na facilidade também de uma pessoa que tem mais dificuldade com as tecnologias conseguir mexer e usar sem nenhum problema. Beleza? E funciona bem, tá? Uma vez que a pessoa preencher isso aqui, aí vai estar aparecendo, né? Para quem criou o livro de ponto, esse formulário aqui, né? Com as respostas. Aqui nem tem muito sentido ficar acompanhando, não. O mais legal é que dá para ver isso numa planilha, né? É uma planilha aqui do Docs, né? É como se fosse um Excel aqui do Google. E aí você tem um controle da presença e do tempo de serviço de cada funcionário. Beleza? Eu vou explicar também, né? Como analisar essa planilha, mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, ó, aqui tem as colunas, né? Da data, o nome da pessoa, o horário, enfim. Vamos supor que eu queira saber só os dados referentes ao TASAM. E aí eu venho aqui nessa setinha, nessa coluna B, vou aqui em criar um filtro, aí feito isso eu clico nesses risquinhos que ficam ao lado de selecionar o nome. Vou lá, deixo selecionado aqui apenas TASAM, clico em OK. Pronto. Aqui estão os registros que eu fiz, né? Por teste dos horários que o TASAM preencheu. Então a gente tem aqui o dia que ele trabalhou, 22, 23, horário de entrada, horário de saída e com isso eu tenho informação aqui do tempo de serviço nos respectivos dias. Depois eu posso até criar aqui uma aba rapidinho. Eu coloco aqui uma forma de soma, certo, gente? Seleciono aqui esses dois tempos de serviço, fecho parênteses e eu tenho o total de horas. E aí você pode ver como que vai ser o pagamento, né? De repente você paga o funcionário por tempo de serviço, é só multiplicar, beleza? Então bora conferir um passo a passo de como fazer isso, certo, gente? Então vamos lá. Vou abrir aqui uma nova aba e aí usando qualquer navegador, estou usando aqui o Google Chrome, mas pode ser outros também. O caminho basicamente é o mesmo. Você vai vir aqui no canto direito da sua tela inicial, clicar nesses novos pontinhos que é a seção de aplicativos do Google. Feito isso, vai aparecer um monte de opções. Não sei se vai aparecer no seu computador exatamente nessa ordem, mas você tem que ficar atento e procurar a opção formulários. Aqui apareceu lá embaixo para mim, beleza? Clicou em formulários, já vai abrir uma nova seção. E aí a gente vai criar o formulário. Tem alguns formulários, já uns modelos pré-definidos, mas no caso aqui é melhor em formulário em branco. Clicou nele, então. Beleza. Agora a gente vai começar a preencher esse formulário. Primeira coisa, né? Vou até voltar aqui para a gente usar de modelo. Vamos colocar o título do formulário. Para facilitar, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, só para... Mas é simples, né? Você clicou ali na aba título, opa, apagou aqui, já está feita a edição e já está salvo de forma automática, tá? Sem problemas. Aqui na descrição do formulário, o que eu faço? Eu coloco o nome da escola. Você pode estar colocando também do seu colégio ou da sua empresa. Beleza? Muito bem. Coloquei a escola Marquanto Antônio Silva. Depois, o que a gente vai fazer? Vai inserir a primeira pergunta. E aí a gente tem que analisar qual vai ser esse layout da pergunta, né? No caso aqui, gente, eu coloquei uma pergunta normal, tá? Aqui eu coloquei a pergunta selecione o seu nome e aqui está as opções. E é o que eu vou fazer aqui também, ó. Pergunta sem título, eu vou... Colocar o comando selecione o seu nome. Aí, beleza. Aqui a gente pode escolher o modelo de resposta. Aqui está a lista suspensa, vou deixar múltipla escolha. Isso aí. Opção 1. Aí você vai colocar o nome das pessoas que trabalham, que precisarão preencher esse livro de ponto. Então, eu vou colocar aqui, opção 1, José. É, opção 2. Só clicar ali que já aparece o segundo campo. Maria. Vamos colocar mais um. E... Douglas. Pronto. Muito bem. Já está pronto a primeira parte, tá? Outra coisa também, coloca como opção obrigatória. Tem que preencher. Isso é importante que aí até evita da pessoa esquecer. Se ela não preencher, vai travar, vai aparecer uma mensagem ali que deve preencher esse campo para acabar de enviar. Tá bom? Beleza. Feito isso, qual que é o próximo passo? A gente vai inserir um novo campo aqui no nosso formulário referente à data. Para isso, o que a gente faz? Vem aqui em adicionar pergunta, certo? Aí a gente vai mudar o estilo aqui dessa pergunta. Ao invés de ser múltipla escolha, a gente vai colocar data. Beleza. E aí pode ter esse padrão aqui mesmo. Mês, dia e ano. E aí a gente coloca uma pergunta aqui. É, no caso eu coloquei só data. Que é referente, é um espaço que a pessoa vai ter que colocar o dia de serviço no qual ela está preenchendo. E lembrando de colocar sempre aqui obrigatória. Faça isso com tudo. Certinho? Pronto mais essa parte. Agora, a gente vai cuidar de colocar um espaço referente aos horários. Eu gosto de separar assim. Horário de entrada, horário de saída. Então vamos fazer isso. Mesmo esquema. Adiciona uma pergunta, clicando aqui neste campo. Feito isso, agora a gente vai mudar essa opção. Múltipla escolha. E vai colocar aqui horário. Certo? E aí a gente vai colocar, primeiro, horário de entrada. Hora de entrada. Muito bem. Agora eu vou adicionar uma nova pergunta. Está quase acabando, tá gente? E vou colocar agora um espaço para ele preencher o horário de saída. Então, tem que voltar. Coloca aqui a seção horário. Será que eu coloquei obrigatório? Não. Cuidado para não esquecer. Isso, agora está obrigatório. Data também, eu tomei esse cuidado? Sim. Beleza. Vamos voltando aqui. Aqui onde está a pergunta, deixa eu preencher. Horário de saída. Muito bem. Já está aqui o horário. Vou deixar obrigatório. Beleza. Muito bom. Ó. Está pronto. Tá, gente? Mas ainda faltam alguns detalhes para você aprender. Vamos... Esse aqui está muito seco. Vamos deixar mais bonito. Vocês perceberam que eu coloquei, tipo, uma capinha aqui em cima? Dá para você fazer isso também. Vamos dar uma personalizada. Vem aqui, ó. Personalizar tema. E aí, você pode trocar o formato da letra, mas isso eu acho que está ok. Você pode trocar a cor. Eu indico você trocar essa cor depois que você colocar uma capa, uma imagem aqui no cabeçalho. Que aí você coloca uma cor que harmoniza melhor. Você pode selecionar algumas coisas que já tem aqui. Dá uma olhadinha se algo te agrada. Ou então, você pode fazer um upload, né? De uma imagem que está no seu computador. O que é um upload? Você sobe algo que está no seu computador aqui para a plataforma. Tá? Eu já deixei uma imagem aqui separada. Já na minha área de trabalho. Selecionei ela. Agora eu vou clicar aqui em abrir. Está subindo a imagem. Beleza. Já está com o corte, né? Ideal. Já vai estar aparecendo justamente o que precisa. Vou clicar em concluído. Só esperar um pouquinho. Agora vai carregar. E beleza. Ficou bonitinho. Agora, as cores. A gente pode dar uma personalizada. Eu acho que esse marrom ficou meio estranho. Eu posso mudar para laranja. Laranja ficou legal. Né? Posso mudar aqui também. Bem, perceba que conforme a imagem que a gente sobe, já aparece embaixo uma paleta de cores que harmoniza com a imagem que você destacou. Por isso que eu dei essa dica de subir primeiro a imagem para depois ver a questão do padrão das cores. Certo, gente? Vou deixar esse cinza aqui. Eu acho que está mais clean. E gostei. Beleza? Se quiser trocar formato de letra, dá também. Mas eu não vou mexer com isso não. Já estou satisfeito com o que tem aqui. Ok. Aqui a gente pode analisar as respostas. Por enquanto está tudo certo. Configuração. Também não precisa mexer em nada. Certo. Você deve estar com dúvida agora em como compartilhar esse link com o pessoal da sua equipe de trabalho para eles poderem estar respondendo. Eu vou mostrar como fazer isso agora. Bora lá. Enquanto isso, gente, se você quiser visualizar também como que ficou, basta clicar aqui. Aí vai abrir uma nova aba e é isso que irá aparecer para a pessoa que você compartilhar. É importante. Até para ver se não tem nada de errado. A pessoa vai estar preenchendo aqui o nome, colocando aqui a data. Você vai conferindo e está tudo ok. Depois você clica em enviar. Beleza? Vamos voltar para cá que eu vou mostrar agora como compartilhar de fato. Só vim aqui neste campo enviar, na parte superior direita aqui do menu. Clicou em enviar. Aí eu gosto de fazer o seguinte, você pode enviar por e-mail, mas eu acho que tem formas mais práticas. Eu gosto de clicar aqui neste ícone do meio, que aí gera um link. Só que perceba o seguinte, esse link está grandão. Tem como melhorar isso. Clica aqui, URL curto. Ficou bem mais bonito agora. Link pequenininho, você pode selecionar, dar um CTRL C e copiar, ou então clicar aqui em copiar. Ok? Agora eu vou simular uma pessoa que entrou nesse link, como que ela vai estar preenchendo. Para isso, vou abrir aqui uma nova aba no meu computador. Vou colocar o link. Beleza? Vou dar um Enter. E aí seria a ação da pessoa clicar no link. Ela vai abrir justamente essa página. Certo? Você pode mandar esse link por e-mail, ou então até pelo WhatsApp mesmo. Fica fácil, fica rápido, né? Só dar um CTRL V, abre o WhatsApp web ali no seu computador e envia. Certo, gente? Então tá bom. Aí abriu aqui. Aí a pessoa vai preencher, né? Vou colocar aqui a Maria. Dessa vez que está preenchendo. Ela vai colocar a data. Vamos supor que eu estou gravando esse vídeo dia 21 de março. Hoje que é o dia de serviço. E aí vamos colocar, aqui ela vai colocar o horário de entrada, 14 horas. Tá? É assim que tem que pôr. E o horário de saída vai trabalhar até 17 e meia. Certo? Muito bem. Nesse dia então, 21 de março, ela trabalhou de 14 até 17 e meia. Feito isso, o que ela tem que fazer? Clicar em enviar. E pronto, acabou. Já está registrada. Certo? Aí, como que isso vai aparecer para a pessoa que criou o livro de ponto? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu até fechar essa aba. E aí perceba que já está aparecendo aqui uma resposta, que foi a da Maria, que eu acabei de preencher na demonstração aqui do vídeo. Vamos conferir como que isso é exibido. Essa parte aqui, gente, são gráficos desnecessários da intenção de ter livro de ponto. Então, eu gosto mais de ir direto para a planilha. Só clicar aqui. Ah, tá. Então, como é a primeira vez, está pedindo para eu criar uma nova planilha. Vamos criar uma nova planilha. Isso. Aí já vai estar abrindo uma nova aba e está aqui o dado da Maria, a data e o horário que ela preencheu. Certo? Se você quiser aproveitar essa planilha e criar uma nova coluna, igual eu fiz aqui, tempo de serviço. Dá também. Basta a gente, vou usar a coluna G, vou colocar o título. Tempo de serviço. E aí, aqui embaixo, nessa primeira parte, você faz o seguinte. Coloca a fórmula Soma. Só escrever Soma. Abra um parênteses. Segura o Ctrl e seleciona esse horário de saída. Opa. Aqui, ó. Soma. Ah, não. Eu esqueci de colocar o igual. É. Não esqueçam, tá gente? Igual. Soma. Agora sim. Vai dar certo. Abra o parênteses. Agora você seleciona aqui o horário de saída. Depois você vai apertar menos. E agora você seleciona o horário de entrada. Muito bem. Agora você fecha o parênteses. E agora aperta o Enter. Beleza. Aí subtraiu. 17,30 menos 14. Essa informação eu acho que pode ser útil porque mostra que ela trabalhou, pelo menos no horário que ela deixou registrado aqui no diário de ponto. Pode ser que tenha trabalhado mais, né? A gente sabe que o professor, além de trabalhar dentro da sala de aula, tem muito mais trabalho fora. Mas o que está sendo analisado agora não é isso, não. Aqui está mostrando que o tempo de serviço foi 3 horas e 30 minutos, tá? Que é referente a essa subtração aqui. Beleza? Aí você pode estar fazendo, aplicando essa forma para outras partes. À medida que ela for preenchendo, essa coluna aqui vai aumentando. E é igual eu expliquei no início do vídeo também, né? Igual aqui. Deixa eu até mostrar como que tira esse filtro. Basta clicar com o botãozinho direito aqui neste ícone e vem em Remover Filtro. Tendo mais pessoas preenchendo, vai aparecer, né? Essa planilha vai ficar gigante, com vários nomes. Fica confuso analisar tudo junto. Por isso que eu destaquei essa função aqui de filtro. Basta vir, né? Em Selecione Seu Nome. Clica em Criar Um Filtro. Aí depois você clica nesses risquinhos aqui, que fica ao lado de Selecione Seu Nome. E aí você deixa nesse filtro a pessoa de seu interesse que você quer visualizar. Você pode fazer isso um por um. E com isso você tem os dados específicos, de forma bem organizada. E aí pode estar vendo o tempo de serviço, vendo quanto que você vai precisar pagar. Enfim, vendo se cumpriu as horas mínimas necessárias. Use essa informação da maneira que você achar melhor. Tá joia, gente? Esse canal meu aqui é voltado para ajudar os professores. Principalmente eu procuro apresentar tecnologias que têm muita aplicação aqui nessa área da educação. Eu procuro apresentar também tecnologias que são fáceis de usar, que realmente vai dar um bom resultado e não são tão complicadas. Te convido a conhecer mais o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na internet. São mais de 200 vídeos. Então faz uma visita aí no meu canal. Aproveita, inscreva, ativa o sininho das notificações. Que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais inspirado. Outras coisas. Eu já desenvolvi dois cursos. Eu não vou ficar falando muito deles aqui, que senão vou deixar esse vídeo mais longo ainda. Mas se caso você tiver interesse, tem um curso voltado para aprimorar sua habilidade de fazer apresentações. Aulas incríveis com Prezi. Tá aqui na descrição o link. Aí você vai clicar. Vai abrir uma página que eu coloquei para vender esse curso e vai ter mais informações ali. E tem outro curso que é voltado para otimizar o seu trabalho na hora de fazer as provas e também de corrigir. Tenho certeza que sua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai ganhar tempo nessa tarefa importante, mas chata ao mesmo tempo. O nome desse curso é Melhores Estratégias para o Professor Desenvolver as Provas. Eu acho que é isso. Vou colocar também aqui na descrição para mais informações. Só conferir. Beleza? Dúvidas? Alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários. Espero ter te ajudado. Valeu demais. E tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.